Preta da cor do pecado mesmo, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Rebola a ideia DJ Duda, solta a voz e não o banco afunda Todo mundo com a mão pra cima Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Não és ilusão, é azulão, aquele do pica-pau Por isso agora meu parceiro te dou o pau Que eu faço meu freestyle e maquia seu fim Ei azulão, traz o fio dele pra mim Ae, tá diferente de não proceder? Vai buscar o MC Bossa, ele trouxe você Ae, vai me matar aqui na minha frente Entendi, cê perde na rima, não é potente Ae, não sei quem, agora eu me contive Alguém traz por favor uma bala de gengibre Ae, na moral eu vou falar pra tu, dois chicletes É o Porsche e o Babalu Cê tá achando isso engraçado Só que na verdade cê sabe que isso atrapalha Só pra você poder entender O Cico não é o palhaço dos horrores por cê fazer na batalha Sai de qualquer foda, parça, eu vou te explicar E manda aqui agora, meu mano, eu vou te matar Falei que era azulão E maqui na capela Você é amarelão e contra mim sou amarela Nossa, rimou amarelo com amarelo Entende que cê é muito avançado Ae, o Mestre é improvisado Seu próximo vai ser o quê? Que eu tô ligado, não tá ligado? Tô ligado, não tá ligado Que eu vou rimar no perante o improvisado Ele falou, cuzão, que você é amarelo Eu vim da quebrada onde os moleque amarelo E você toma todo dia Então cê na verdade cê sabe que essa é a minha via Então na verdade você só parte na folhinha Esse aqui é o Mike, o famoso aguenta a linha Eita danada Os moleque começaram com palmas pra esse primeiro round, família Tá todo mundo feliz, tá todo mundo risado Barulho por as rimas de Vinnie e Mike Zulução e boxe 1 a 0, terminou, começa Ei, vamos fazer um bagulho bonito, na moral Levanta a mão aí que amo hip hop Só pra ouvir no olho de cada um ser sincero mesmo Ei, ei, se quer falar Até de mim pra demorou, mano Sabi que eu não desespero Eu corto o seu instirante Seguro sua linha, desço na rua e ainda roubo o chinelo Ah, então já volto pra trás O cigarro tá matando esse enal Não ouve o beat, foda-se, não faz improvisa Tá matando você, o cigarro tá ligado, né, meu mano Fazendo pincelar que não proceder Fuma cigarro que parte da câncer Enquanto, meu mano, eu cansei de você Eu faço a rima, você tá ligado E manda agora, você é escroto Quer falar de pipa, mano Você tá perdendo uma linha Então é que o outro É que o outro pipa, na verdade, tá ligado Que você é só catote Mas você é doze Nossa, ele tá dançando toda assim Parece até um poço doble Só que na verdade você é lixo Então na verdade, com certeza, eu não espero Você falou até pra trazer o azulão Eu trouxe você que cê é amarelo Fazendo fistale, vai se que agora assemelhe O dox tá perdendo a linha E olha que o tubão tá do lado dele Aê, fistale, quem não se a covarda Olha o tamanho desse tubão Ele cabe mais de um milhão de quinta jarda Cala sua boca, cê sabe Sua rima que não se assemelha O mic rima todo peixe Tem que amar a fitinha na orelha Aê, cabeça e cê fica reto Sabe que cê é cuzão Quero que se foda, mano Eu te ganho fazendo improvisação Ele tá chegando ao quarto Você tá ligado, mano Eu rimando agora, parça Você é muito ignorante É, hein Melhor se afastar Se não força Eu vou cortar você pelo inchinete Eu faço meu freestyle Tá ligado, mano O amarelo, tá ligado Tipo um simple som Essa diferença Você faz virula no tap, mano Enquanto eu chego fazendo um simple som Faz um simple som, na verdade Tá ligado O intono, o zin, a touch De punch Sou tipo homer Ei, moge Pode me trazer uma cerveja dump Então tá ligado que você aqui já pede E você até me chamou de tubal Só que na verdade é esperma no fim Se eu for tubal pode ir da linha daqui Cheguei na casa do Docs Pra chamar ele em paz Eu tá pipa Eu segui improvisando Ei, dona Tereza O Docs tá aí Ela falou Ele já tá desbicando Aê Na moral Não se aplica Você vai com os vilões no quarto Você não desbica-pica Cê desbica-pica Nossa senhora Eu falei pra vocês Que o bagulho tá sincronizado Isso sim É um terceiro round Quem começa Nessa bodega Temos que evitar palavrões Aqui na batalha O YouTube tá cortando Qualquer tipo de ofensa Tá mó chato Essa questão Então a questão de palavrão É complicada Mas aí Que pariu Quem começa E joga a mão pra cima Quem quer o terceiro round Daquele jeitão Se xinguem Se matem Se acabem Só não chega a mão Tá ligado Minha mulher Tá ligado Vai Vai Pô Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ripe 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 Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita Ripe 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 Rima no beat Evite Na moral Eu olho pra esse cara Acho que a primeira Rasputia que não encaixa no Orbit A verdade ele me chama de Rasputia na parada Só que você não entende qual que é dessa city Codão bem pesado tirando a água de piscina É no clipe do hipnotais e se chama de notórios big Nossa só gritaram por causa da agressividade Chego na humildade Falou de piscina Agora eu não me engano Aula de geografia Vamos estudar o oceano Pode estudar o oceano na parada Só que o bagulho eu vou que tica bem no crítico Só que aqui é muito diferente Cê explora todo lado inversivo Enquanto eu sou mais pacífico Você não é pacífico Eu vou fazer no freestyle que agora é atípico Mano eu falei que eu ia estudar o oceano Só que os cara na quebrada é estudar o seu ânus Nossa cê quer ser engraçadão Fazendo essas paradas ainda manda esse benção Só que na verdade meu aliado Eu vou arrepentar esse seu dente pra ficar mais separado Mano eu sou sagaz Fazendo um freestyle agora não é eficaz O preto zulu que quer zoar o meu benção Qual é? Você não defende os seus ancestrais Claro que nem eu defendo os meus ancestrais Só que na verdade eu te explico nessas pistas Só que eu defendo os meus ancestrais Meus pensa é grande e elas gostam Enquanto o seu é só uma borda de pizza Palmas nessa batalha Escolhe um E grita Barulho para cima de Michael Zulu Zou Conferindo Michael Zulu Zou Zulu Zou E doques Próxima fase Palmas pro Michael e pro Vini Próxima fase 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 Próxima fase